A missa de início do ano letivo do campus Ipiranga aconteceu aqui mesmo na universidade, na paróquia Imaculada Conceição. A missa foi celebrada pelo grão choceler da PUC São Paulo, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. As expectativas são de um ano acadêmico muito proveitoso para todos, que seja um ano tranquilo, um ano intenso, de muita ação, muita participação. E, enfim, é um ano estimulante pelas grandes motivações que estão presentes, seja na vida da sociedade, seja nos desafios da cultura, que neste ano se apresenta de maneira particular. E eu acho muito importante essa aproximação do curso de teologia com os demais da faculdade, para mostrarmos que a teologia não é simplesmente uma aula de catequese, como muitas pessoas leigas acham que são. Mas a teologia mostra que a própria fé tem uma racionalidade e um grande e permanente diálogo com as outras ciências. Então, para nós é sempre uma gratificação estar aqui e poder estudar, não para sermos simplesmente pastores de almas, para sermos formadores, mas para que possamos fazer com que a fé dialogue com o mundo, com a sociedade, com as outras religiões e com as outras ciências. Tudo que começa, tem como ponto de partida Jesus Cristo, com certeza, ao final, terá ele também como ponto de chegada. Então, essa missa nos impulsionou a ter um amor maior, um ânimo maior, para podermos iniciar bem esse curso e esse ano letivo. A todos os professores, a todos os estudantes e funcionários da PUC, eu desejo um bom ano letivo, um bom ano de trabalhos, com muito proveito. Que Deus abençoe a todos.